Obrigatório no país, o treinamento para aplicadores de agrotóxicos está sendo oferecido no Rio Grande do Sul pela E-Mater Ascar e Governo do Estado por meio do programa Inspeciona RS. Nessa semana, o programa capacitou agricultores na região noroeste do estado. Com água no lugar de defensiva agrícola, os técnicos da E-Mater Ascar fazem uma simulação do que ocorre na lavoura. O objetivo é mostrar uma das etapas mais importantes da pulverização. A escolha é correta do bico. Sob pressão, o defensivo agrícola passa pelo orifício do bico e segue uma trajetória e uma velocidade que podem ser alteradas pelo vento e pela temperatura ambiente. Quem erra na escolha do bico de pulverização perde até 50% do produto que pode ser levado pelo vento até a propriedade dos vizinhos. O agricultor precisa cuidar da temperatura, que ela deve ser acima de 10 graus e abaixo de 30 graus. Cuidar com a velocidade do vento entre 3 a 10 km por hora e umidade relativa do ar superior a 55%. Além disso, o agricultor precisa saber a velocidade de trabalho que ele está trabalhando. A partir dessa velocidade, ele tem que escolher uma ponta adequada ao objetivo que ele quer alcançar. E essa ponta, então, ela tem uma pressão de trabalho que o agricultor precisa definir usando, então, a calibração do manômetro. Este curso sobre boas práticas de pulverização agrícola foi oferecido pelo Inspeciona RS. Criado em 2019 pela EMATERASCAR, o Inspeciona RS já capacitou mais de 14 mil agricultores como estes do município de Ajuricaba. Ah, para mim foi a melhor coisa foi a explicação da regulagem do pulverizador, né? Agora eu aprendi a fazer coisa certa. Hoje, a aplicação de produtos, tanto os convencionais como os hormonais, não tem necessidade do agricultor ter medo de fazer o uso deles, desde que ele faça toda a tecnologia disponível, aplique essa tecnologia, né? E com isso ele não vai ter problema com deriva de produto, então não vai se incomodar com vizinhos, não vai ter problemas nas lavouras dele, vai melhorar a eficiência também das aplicações que normalmente ele faz, né? Então, seria essa aí a mensagem que a gente vai deixar no dia de hoje.